O que você quer? E agora te dei um castigo Pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino pra nós dois se brinca Que ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é duro por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Do dinheiro no cartão Eu compro a moda ela É rapariga de morrer É como diz o velho ditado Amor de rapariga que é amor Amor de rapariga é bom demais Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Acertei Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora te dei um castigo Pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino pra nós dois se brinca Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Do dinheiro no cartão É tio com a moda ela Se o meu coração é doido por ela Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Do dinheiro Ô Meg! Vem pra cá, minha mulher! Lembrando que sábado estarei gostando De morrer Na festa do nosso amigo Renan Barão É Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Jeloszocínio eu pedi pra ela me amar Ela nunca quis saber de mim Por quê? E agora te dei um castigo Pra ficar comigo vai ter que mudar Mas se o meu coração tá sofrido Samu! Chora não, Samu! Que ela volta! É rapariga, mas volta! É! 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 Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer É que eu gravações do dinheiro no cartão Eu compro a modela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Do dinheiro no cartão Eu compro a modela É! Bem-vindo, Tunes! O coração é doido por ela É a chave A marca que me empresta É a chave Bem-vindo!